Viajar para o Quénia sob um outro olhar é muito diferente de um passeio turístico onde apenas contemplamos a natureza. Nesta descoberta, juntei-me a Sandra Duarte Cardoso para conhecer de perto a realidade dos animais ameaçados pela caça. Durante décadas, a vida selvagem em África foi dizimada por desporto e por luxúria. Foi um tempo em que os colónios serviam também para as grandes matanças. Atualmente, em países como o Quénia, o objetivo da caça furtiva é alimentar um negócio de milhões. Em outros, a caça de troféus ainda é legal. Qualquer pessoa que compra um produto feito de marfim ou de couro de rinoceronte está a contribuir para a extinção de uma espécie. Que direito temos nós, humanos, de acabar com a vida de outros animais? Esta é uma pergunta que se torna mais urgente ao conhecer as duas últimas rinocerontes brancas do Norte. Num cenário espetacular, no meio do Quénia, estar perto da Najin Fatou foi um momento inesquecível. Descobrimos como a vida destes grandes mamíferos pode afinal ser tão frágil. Sou a Sandra Duarte Cardoso, presidente da ONGA SOS Animal, ativista e médica veterinária. Tenho como missão lutar por um mundo melhor para todos os animais, incluindo os humanos. Junto-se a mim e a um grupo de amigos que convidei para esta descoberta. Vamos ao encontro de projetos que defendem a natureza e conhecer de perto as ameaças ao nosso planeta. Quénia é uma das grandes referências do turismo com animais em África e estou desejosa de chegar ao nosso destino. Antes da partida, a Sandra falou um pouco mais sobre o que vamos encontrar. G-Tex? Super, super entusiasmada. Já uma vez foste a África? Já, já fui. Não com esta missão, mas com esta responsabilidade. Estou muito curiosa, quero muito saber como é que vai ser. E tiveste contacto na tua viagem com a África? Tiveste contacto com os animais? Sim, sim, já tive. Temos reservado para ti uma missão, não é? Várias missões. Mas vais ter contacto com animais de grande porte. Daqueles que nós vemos na televisão e ficamos assim com o coração ao salto. Agora imagina ter contacto com eles, não é? Imagino. Eu já percebi que tu és um bocadinho Congo, não é? Somos duas pessoas muito emotivas. Ah, sim. É chorona? Eu acho que sou, sou muito chorona. Ai, temos um problema. Aliás, as pessoas lá em casa já sabem isso. Porque as minhas personagens normalmente o que eles gostam é me pôr assim para chorar. Porque já perceberam que eu tenho facilidade. E vamos ter um privilégio que é contactar com aquelas pessoas que dedicam as suas vidas a salvaguardar aqueles animais. Porque o tráfico do marfim, não sei se sabes, que é um flagelo. Tem condenado à extinção várias espécies e condena à morte milhares de animais. E é um negócio que move milhões de euros. Então é muito complicado combatê-lo por isso, por ser tão lucrativo. Vais ter, e eu também, o privilégio de falar com estes homens, perceber as suas histórias de vida e o que é que os motiva, não é? Incrível. O essencial deste programa é te tornar um ativista. Esse é um dos meus objetivos. Te meter aí esta semente. Todos nós podemos ser ativistas e fazer a nossa parte. E, através disso, tu podes mudar também as pessoas que gostam de ti, que seguem o teu trabalho e que vão perceber. Olha, a Sara está a dizer isto. Vou ouvir as coisas com mais atenção. Isso é verdade. E o grande objetivo também destas viagens, não é? É também aproveitarmos um bocadinho o reconhecimento, diria, que nós temos, não é? O impacto que nós temos nas pessoas para influenciá-las, neste caso, de uma maneira. Música 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 Já aqui estamos. Agora são umas 8 horas e chegamos a Nairobi. Estamos muito bem. Sim, não vai gostar nada. Música 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 Nairobi é a capital do Quénia e o ponto de partida para muitos destinos. No nosso caso, uma pequena avioneta transportou-nos para o aeroporto mais perto de Olpegeta, na localidade de Nairobi. Música Espera-nos Eric, a nossa companhia para o resto dos dias. É ele que nos vai conduzir dentro da imensidão de estradas da reserva. Música Ao chegar, encontramos com um grupo de crianças, com a alegria natural de quem acabou de ver animais salvagens em liberdade. Ao longo dos dias em que ali estivemos, cruzámos com várias turmas de escolas locais, sempre com uma enorme felicidade por estarem naquele ambiente. Existem questões éticas importantes em relação à forma de sensibilizar os mais novos. E a Sandra aproveitou para-me esclarecer sobre os problemas que animais aprisionados e os zoos enfrentam. Na sua opinião, servem apenas para deseducar, porque crescemos com a ideia de que não é errado prender animais. Com missão principal, esta reserva dedica-se à conservação dos rinocerontes. Mas vemos ali muitas outras espécies. Vemos leões, elefantes, búfalos, leopardos, todos os Big Five e ainda muito mais. É um território amplo, protegido por uma cerca que mantém aberturas para a entrada e saída dos mamíferos que migram. Naji e Fatu são as últimas rinocerontes da sua espécie. Fazem parte do grupo de quatro rinocerontes brancos do norte que chegou a Olpejeta em 2009, vindos de um jardim zoológico em Checoslováquia. Nessa altura só existiam sete no mundo. Agora são apenas Naji e Fatu, a grande razão da nossa visita a esta reserva. Junto a ela está diariamente Zachary, o ranger que também nos apresentou Baraka, um rinoceronte preto que está ao alcance de todos os visitantes. Um rinoceronte preto é um dos rinocerontes brancos que temos em Olpejeta e ele chama Baraka. Ele é um rinocerontes 24 anos e é completamente blindado em dois olhos. Ele não foi blindado, ele começou a lutar com outro rinocerontes e ele perdeu um olho. Ele teve uma infecção de um olho, mas não funcionou. Ele é um rinocerontes que os rinocerontes são mais territórios. E ele não tem mais chance de estar no mundo porque ele não pode lutar por ele. É por isso que conseguimos nos salvar e manter ele aqui. Mas ele tem uma boa vida. Ele não está se sentindo. Porque os rinocerontes têm mais de uma vida solitária. Então, ele é um rinoceronte com 140 acres. E também, você vê que a grande diferença entre os rinocerontes e os rinocerontes não são as cores. Todos os rinocerontes são os rinocerontes. Então, o rinocerontes têm mais de uma vida solitária. Então, essa é a grande diferença. O rinocerontes têm mais de uma vida solitária para pesquisar. E o rinocerontes têm mais de uma vida solitária para pesquisar. Então, a grande diferença é apenas a cabeça, mas não a cabeça. Baraka significa o que? Baraka significa a paz. Ele foi a primeira rinocerontes na 1994. Por isso ele foi chamado Baraka. Baraka significa a paz. Deia, a paz, medo,�로... Amém. Amém. Conhecer a Alpegeta é um passeio que também se pode fazer a pé, bem cedo pela manhã, para não apanhar muito calor. Fomos acompanhadas por David e Mutai, dois dos rangers que compõem a super equipa deste parque. Estamos numa época em que se encontram muitas zebras no território, mas a fauna é abundante. Um pouco por todo lado também se encontram os javelins africanos, mais conhecidos por pumbas, que são um dos meus heróis preferidos. Até mesmo os rangers os tratam por pumbas. Para além dos rinocerontes, as outras espécies vulneráveis ou em perigo de extinção que vivem ou migram através do Alpegeta são os elefantes, os cães selvagens, as chitas, as girafas, os leões, os leopardos, os hipopótamos, a zebra de gravy e o antílope africano. Estes animais encontram ali um espaço seguro para se reproduzirem. E é desta forma que se reflete também o trabalho de conservação do parque, dando a possibilidade que a dinâmica entre as espécies aconteça em liberdade. To be or not to be? That is a question. Mas qual to be or not to be? Pá, deixa lá os sete espíritos, mas é aprender um bocadinho de hostilogia que te faz falta. Baby, eu estava super concentrada, não sei se perceber. Vamos aprender, vamos aprender. Então vamos lá. Frontal, sigomático. Tá? Ficou? Sim, ficou. Como é que se diz inglês? É muito parecido. Na segunda parte deste dia tivemos a sorte de ser acompanhadas pelo Abraham, um ranger formado em biologia que é também fotógrafo da natureza. Em 2018 foi nomeado para os prémios da WWF em África. É um verdadeiro defensor da natureza. Um conhecedor de toda a fauna que ali vemos. Uma das iniciativas de Abraham é um site relacionado com programas de conservação animal, onde junta a voz de outros ativistas. A luz estava perfeita num dia quase a terminar, quando avistámos um grupo de girafas, Maasai, facilmente detectáveis pela sua altura e movimentos lentes. Vocês nem imaginam onde é que nós estamos, não? Apenas há alguns metros de girafas. Todos nós vemos as girafas como um dado adquirido, um símbolo eterno de África. Mas quando estamos no terreno com uma ativista como a Sandra, a nossa visão muda um bocadinho. Este animal é também vítima de caça e atualmente está em vias de extinção. Em alguns países, como o Quênia, o objetivo é obter ilegalmente o osso das girafas para produzir adefactos exóticos. Mas noutros países, onde a caça de troféu é permitida, este é um dos animais mais desejados. E há quem pague muito dinheiro para dar um tiro numa girafa. E há países que aceitam isso. Está a que pensar, não é? Que espécies somos nós que têm prazer em matar por vaidade? Abraham acredita que todos nós temos a responsabilidade de compreender e respeitar a vida destes animais. Os girafas estão se alimentando sobre essas espécies de árvores. Estes são acacias. Então, eles estão aqui para se alimentar sobre as novas novas de árvores, e você pode ver que estão fulles de thornos. O interessante é que os girafas estão, a saliva é anticeptica. Nós, as civisões, não podemos fazer tanto para a vida. Não podemos apenas deixar de trabalho de conservadoras para conservadoras ou conservadores. Todos eles têm um papel para jogar. Nós não temos uma ideia de que isso. E, na verdade, quando nós chegarmos lá... Não, não há nada. Eu acho que vocês virem algo. Os animais vão ver vocês ali, um pouco. Oh, isso é uma história que eu tenho que contar. Para assegurar a proteção da vida selvagem dentro do parque, o LPG da mantém uma vigilância de 24 horas. A Brigada Anticaça faz um trabalho essencial para a manutenção do parque. Está dividido em duas patrulhas, uma delas especialmente dedicada à proteção dos rinocerones, um sistema de rádio com GPS e a monitorização da cerca que rodeia a reserva são equipamentos avançados, capazes de dar uma resposta imediata. Em certos pontos desta cerca, as aberturas permitem livre circulação de animais que migram entre o Quénia e outros países. O futuro destes animais depende também da coordenação entre as várias reservas que fazem parte do percurso de animais como os elefantes, que estão sempre em movimento. O objetivo é desenvolver de forma cada vez mais eficaz estes sistemas de segurança e no caso do LPG, isso depende também da ação do grupo de cães treinados. Para os rangers, estes cães são como uma segunda família. Os companheiros de vida que têm um papel decisivo no controle da caça furtiva, a grande ameaça à vida selvagem em África. São animais treinados para seguir o rastro de presença de humanos, que fomos experimentar a sensação de ser o alvo a detectar. Desde que a Brigada Anticaça junta o cães treinados, à sua equipa, houve um decréscimo acentuado das tentativas de ataque dos caçadores. Mas é preciso mais para que, no futuro, a procura do corno de rinoceronte seja nula. O que você acha que pode ser feito para proteger a vida selvagem? O que deveria ser feito é educar as comunidades e educar as pessoas a importância de cuidar dos animais. e também para apreender os ofendores, especialmente os poachos. Eles deveriam ser apreendidos de acordo com a vida. Essa é só a forma de ir. A partir de quando você começou a usar os cães? Em 2005. Um tempo. Um tempo. Isso foi um grande mudança. Sim, um grande mudança. A primeira vez, nós começamos com dois cães. Então, nós estamos crescendo para ter mais cães. Agora nós temos cinco grandes cães e nove cães. Então, nós temos pessoas, ambos em dia, em dia e em dia, para garantir que a vida é saudável. O tráfico de corno de rinoceronte continua a ser a principal causa para a extinção destes animais. A caça é habitualmente exercida por pessoas muito pobres, que recebem uma ínfima parte deste grande negócio. Segundo vários estudos, a humanidade teve origem em África. Mas é também neste continente que os seres humanos se irão a vida a tantos animais. Já a seguir, vamos conhecer o lugar onde estão sepultados os rinocerontes do Alpegeta. Uma das batalhas de Sandra com a SOS Animal é criar o primeiro santuário para animais em Portugal. É um sonho que mantém desde há muito tempo e que espera um dia concretizar. Não é fácil, porque projetos como este não podem depender apenas de solidariedade. Fomos falar com Samuel Mudecia, o responsável pela parte da conservação, e perceber como se articulam os esforços para manter um projeto desta amplitude. Minha rola dentro da conservação é garantir que a empresa é bem informada em termos de biodiversidade, o status dos habitantes, o número de vida aqui, o que as condições estão agora, e o que a tendência estão experimentando desde o passado. Can you explain to us the program that you have for the conservation of the white rhino of the north? Yeah, the northern white rhinos came to Alpegeta in 2009. The goal was to habituate this to the natural environment, because they came from a zoo initially in the Czech Republic. It's important to note that there are certain milestones that were put to measure success of the project. One was to get the animals to breed. And so the first management attempt was to get these animals to be as natural as possible. and that happened using the southern white rhino. We created competition, which is essential for breeding, for the urge to breed, and that happened. Do you remember the day they arrived here? Yeah, yeah, yeah. How did they react? Precious, precious cargo. It was not just precious to us, but it was precious to the world at large, because when a species declines from whatever numbers, you know, more than a thousand, to only about seven individuals then, that species really is a world's concern. It's not just a concern for Alpegeta, or Kenya, or Czech Republic for that matter. It was interesting seeing their behavior change over time. But unfortunately, about several months down the line, we noted that no conception had taken place. So we had, to some extent, failed to get the females to conceive, and that was a challenge. And that is what resulted in the same committee asking themselves then, if this did not happen, and that the issues were isolated to mainly two issues, the younger female had a problem with the uterus, whereas the older one could not support pregnancy to full term. So the committee decided that then the best option would be artificially aided reproduction, and specifically, IVF. Because IVF, you know, with one vial, you can actually fertilize as many eggs as possible. The protocol for doing this in rhinos had never been established, and so it took a lot of time for the scientists and wildlife managers trying to come up with acceptable standards or operating procedures for IVF in rhinos. It was, everything is new. It's new. Can you explain the importance of tourism for the conservation problem? The conservation is a very expensive business that requires immense resources from a personnel point of view, as well as from actual funds or money. And so, for you to generate sufficient revenues, you have to be creative in how you run around with your business, how you run your businesses. So, Opegeta relies quite heavily on tourism. Do orçamento anual de cerca de 6 milhões de dólares do Opegeta, metade é dedicada aos rinocerontes. Poderia ser apenas lucro, porque se trata de um projeto privado. Mas foi tomada a decisão de concentrar esforços na proteção de duas espécies, o rinoceronte branco e o rinoceronte preto. Do you think that the loss of habitat is a big problem for the species in Kenya? I think that is one of the largest problems to date, other than porging. Because initially, when human population was not so large, wildlife would traverse regions without any restrictions. But what we are seeing currently is that people are beginning to settle along migration routes, and that has consequences on the viability of these populations. Some of these issues are very complicated solutions because humans or human beings have a right to exist as much as wildlife. There's a lot of need to have policies and government solutions to these things because land planning, for example, is important so that you have areas designated for, say, species migration, not being taken up by urban development, for example. So land use plans integrated with the economic plans of any country or any region are very important. We are losing species at a rate perhaps higher than we can recover. So every protected area, every conservancy, every park is important in ensuring that the world safeguards these resources. And Opegeta is unique because you're not only supporting conservation, but you're supporting community development. We absolutely recognize that we cannot succeed without the communities that live around us. And so we work together as one team. Thank you so much. 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 Thank you. Thank you. é muito importante, mas isso é algo mais importante. Você plantar um árvore hoje, e vai ter 15 anos para crescer. Então a melhor coisa, ou a mais importante coisa, é garantir que nós reduzimos a usagem do que temos. Por exemplo, aquele árvore, são vicas. Esse é talvez por várias mil anos. E você só tem que levar menos de 30 minutos com a power saw e trazer isso. Então, plantar é importante, mas a coisa mais importante é garantir que nós reduzimos a usagem e cortamos os árvores. E é por isso que eu continuo pensando em como inovar, como podemos usar nossa energia renovável, como árvores. Você sabe, árvores normalmente caem árvores cada vez. Então é uma energia renovável. Gilbert constrói os fornos a partir de uma mistura que começa aqui, na recolha de terra. A conservação é a educação. Você tem que ver que eu tento plantar essas coisas. Essa é uma árvore de óleo. Essa é uma árvore de castor. Ela é criada por apenas três meses. Essa é a árvore. Você sabe? Isso é o que o governo deve tentar deixar as pessoas fazer. Eu quero dizer, as primeiras criadas para a árvore. A conservação é a educação. Você tem que ver como, não é o que estamos fazendo, são os filhos que vivem para o ambiente. O que eles estão fazendo? Se eu e Gilbert plantarmos muitos árvores, mas os filhos vão vir e cortá-los. Nós não fizemos nada para a geração. É principalmente sobre o ambiente que vivemos para os filhos. Os filhos que vivemos para o ambiente. Para além de ser em si esta importante mensagem de conservação da natureza, Gilbert é também um inventor. O processo de construção dos fornos é feito em várias fases. Todas elas dentro do seu terreno. Não precisa de mais para juntar terra. Folhas secas e água para moldar as peças de engenharia criadas por si. Estes fornos são feitos peça a peça. E depois de formadas num todo, são uma fonte de aquecimento em que o uso de lenha é muito reduzido. Apenas umas folhas permitem uma combustão de horas. Fomos conhecer uma das 350 famílias que já usufruem destes fornos. Explicaram-nos como é que se alterou o aproveitamento de calor para cozinhar. Lá fora, a música animava a família. E obviamente que nós não podíamos deixar escapar esta oportunidade. A CIDADE NO BRASIL Foi mais um dia daqueles. Estava um calor. Estávamos todos a morrer de calor. Mas conhecemos este senhor que é um pequeno gênio. É um gênio. Que tem um sentido de ecologia brutal. E que faz tudo para não ter de se cortar uma árvore. Incrível. A CIDADE NO BRASIL 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 Já nos fizeram um briefing. Já estamos elucidadas sobre o nosso comportamento. Vamos estar... Assim... Frente a frente, a tocar. A tocar. O amor e nós serão-nos. O trem. O trem. As últimas. É isto. A CIDADE NO BRASIL Najin e Fatou são os seres mais protegidos do parque. Porque para muita gente seria orgulho ter o corno do último rinoceronte branco do norte. Este encontro trouxe uma grande aprendizagem sobre a importância da vida selvagem. Fiquei também mais consciente sobre a ameaça da caça e do tráfico. Os rangers são as melhores pessoas para transmitirem esta necessidade de proteger o habitat e a manter a segurança destes grandes mamíferos. Os incidentes de caça furtiva no Quénia diminuíram nos últimos anos. Mas o negócio ilegal continua a aumentar. Porquê? Porque existem peças em armazéns transportadas em navios para a Ásia. Parece haver uma demanda constante. Tanto que países como a Namíbia continuam a pedir para se reduzir o nível de proteção dos rinocerontes. Como aconteceu na última conferência onde se decide o comércio internacional de espécies. Não seria muito melhor perceberem o valor deste animal vivo. Nós temos dois espécies de rinos. O quão consiste em dois espécies de rinos. Nós temos o norte-o de rinos do norte-o do norte-o do norte-o do norte-o do norte-o do norte-o do norte-o. Então, esses são os dois últimos no norte-o. O dois no esquerdo. O primeiro é a Najin. Ela é 28. E no meio é a filha. Ela é 18. E o outro é o norte-o. Ela é uma filha. Os dois, os dois lastres no norte-o, porque elas estavam sendo raised na zona. Eles estavam sendo um pouco calme. Mas o norte-o é fulho e fulho e fulho mais protetivo. O norte-o é um pouco nervoso. Ela é fulho e fulho. E também olhe o nível da terra. Se você olhar na sotação do sotaque, é quase a mesma nível, mas na sotaque do sotaque, porque o hindu é deforado. Eles estavam vivendo em um pão de cemânto, e às vezes eles foram afetados com a condição climática. Mas agora eles estão muito felizes, eles não têm problemas médicos, e eles estão mais no mundo, e eles realmente gostam do sotaque. Eles estão também? Sim. Estes são os últimos dois, e eles não moram por causa da causa da natureza, mas a maior causa da extinção é principalmente por humanos. Nós somos os criaturas mais perigos do planeta. Eles são incríveis criaturas. Sim, se você olhar para eles, são criaturas muito bonitas. Eu não vejo por que as pessoas estão matando eles. Eles são tão bonitas. Eles são muito mais perigos. Eles são mais perigos. Eles também são mais perigos. Eu posso dizer quando eles estão feliz, quando eles estão nervos, ou em caso de qualquer problema médica, desde que eu estive com eles há quase 10 anos, então eu entendo muito bem. Eu trabalho com os criaturas há mais de 10 anos, e eu entendo tudo sobre eles. Eu confio com eles. Eles são meus animais favoritos. e eu vejo que eles são mais perigos da minha família. Eu conheço eles quando eles estão feliz, ou quando eles precisam de qualquer tipo de atenção, como alimentar eles, ou problemas médicos, se não há algum tipo de doença. Então eu associo com eles a maioria das minhas tempo. E eles são meus animais favoritos, como eles parecem. Sim, é uma boa garota. Amém. Se você pudesse falar com as pessoas que dão dinheiro para algo assim, o que você diria? Não é verdade levar a vida de qualquer animal, é muito errado. Estes animais são parte dos animais vivos como nós, então eles precisam ser protegidos, eles precisam viver como nós vivemos, então é muito errado para aquelas pessoas que só dão dinheiro para nada. O reino é perdoado e não cura ninguém. A nossa aproximação a estes animais foi possível porque fazíamos parte de uma equipa de filmagens. Habitualmente, os visitantes podem conhecer Najin e Fatou, mas mantêm-se sempre dentro das viaturas. Quanto menor for o contacto, melhor. Só recebem duas visitas por dia. Você acha que é muito importante que as pessoas que vêm aqui para ver a mensagem ao mundo, mas continuam a vir para ver os animais no seu habitat natural? Sim, então nós estamos levando uma vantagem de usar todos os visitantes que vêm para visitar esta dois 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 dois. Os visitantes que vêm aqui são como os ambasados. Quando eles têm que ouvir a informação sobre estas dois 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 dois, e a principal causa da extinção, isso realmente ajuda-nos a nos criar a consciência do mundo todo. alto a extinção de uma espécie é algo que nos afeta de forma muito profunda ao conhecer na jim fato tomei consciência de uma realidade que até agora me parecia distante sem importância tudo isso está sempre representado na forma longínqua mas ali é como olhar para um espelho sinto que fazemos parte de um todo foi a caça furtiva e o tráfico levaram à extinção desta espécie vemos ali um animal tão grande e afinal indefeso perante decisões de humanos racionais no futuro com o sucesso da fertilização in vitro esta situação poderá ser adiada mas vamos estar sempre divididos numa parte da humanidade que destrói e outra parte que tenta defender a todo o custo a vida na terra no cemitério que rodeia uma árvore estão vários rinocerontes 16 foram vítimas da caça furtiva 4 morreram de morte natural em alpejeta presta-se homenagem a estes seres e conta-se a sua história para que nunca se esqueça a causa do seu desaparecimento os outros se lembram com mágoa as vidas que foram tiradas pelos caçadores e pensou num futuro sem ameaças mais esclarecido para as gerações que vem é por isso que acreditam tanto na educação um dos objetivos do alpejeta é expandir a área de reserva para a população de rinocerontes pretos poder aumentar estes animais precisam de um vasto território para sentirem um instinto de competição por sua vez resulta em mais reprodução para além da possibilidade de albregar mais rinocerontes outros animais iriam usufruir a segurança de um corredor amplo entre diversas propriedades vizinhas é o que esperamos ver no futuro e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Este parque surpreendeu-me de várias formas, mas a preocupação que eles têm com a segurança foi impressionante. Achei. Achei que eles fazem muito bem o trabalho deles. Achei que não é só fazer o trabalho, é a maneira como eles passam, como eles me passaram aquilo que fazem aqui. Não é? Porque eu no início confesso que eu achei que eles são muito carismáticos, mas não é só isso. Eles falam do coração, não é? Percebemos que eles têm mesmo uma ligação muito forte com estes animais e que querem mesmo fazer a diferença. Eles têm muito presente a missão deles e também têm muito presente em nos inspirar para que nós possamos levar a missão deles para lá da fronteira do Quénia. Sem dúvida. Por um lado tenho esta angústia de pensar que tivemos com as duas últimas rinocerontes brancas do Norte, mas com ver esta eficiência, esta organização, esta vontade de fazer a diferença, vou com a esperança que talvez não seja. Eu sei que isso te tocou muito. Na altura em que tu tocaste-te nela, eu vi que tu me emocionaste imenso. Depois eu me emocionei-me contigo, depois mais tarde o próprio Zachary, ele disse, não sei se te lembras, disse-me dizer, eu sei o que é que vocês estão a sentir neste momento, é o mesmo que eu sinto, porque estou a trabalhar com estes animais há quase 10 anos. Não é bom para os animais, nem é suposto os humanos tocarem os animais, não é? Há que haver esse respeito, essa distância, porque eles são animais selvagens. Certo, e nós só tivemos este privilégio, porque no meu caso estou devidamente formada, informada como te comportares perante uma situação daquelas, tu tens completamente presente na cabeça quais são os perigos. E nós sabemos o valor que é, nós estamos a tocar nestes animais que qualquer outra pessoa não poderia fazê-lo. E depois não é só esse, eu ainda tenho mais um privilégio, porque é muito diferente, eu já tinha tido felizmente a sorte de ter estado no Kruger Park há um ano atrás, mas é diferente ver esta paisagem com os olhos, com os teus olhos, com os olhos de uma veterinária, é completamente diferente a sensibilidade que tu tens e que também passas para as outras pessoas. Eu sinto-me como se fosse também uma primeira vez a ver estes animais neste habitat. Por isso, obrigada. No próximo episódio, vamos conhecer outras espécies que têm como casa o Alpegeta. E temos outro destino, o fascinante Parque de Massa e Mara, onde vamos conviver de perto com os seus habitantes, humanos e não humanos. Música 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 Música